Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, hoje é o resultado do sorteio do CS Go Strong, da faquinha lá né, que eu peguei no CS Go Strong que eu ia sortear pra vocês, já vou fazer o resultado do sorteio, me desculpem pela demora, inclusive esse final de semana eu não consegui gravar, então realmente foi bem difícil de fazer isso, mas hoje sai e é o seguinte, eu quero anunciar o sorteio de mais duas armas, eu tô muito feliz, porque é o seguinte, qual que é a parada? O que é o CS Go Strong? É esse site da roletinha que vocês estão vendo aqui no fundo, aqui ao lado, certo? E como que é a fita aqui? Você vai apostar, se você apostar uma grana no vermelho e cair vermelho, você dobra, se você apostar uma grana no preto e você tentar preto, você dobra, se você apostar no verde, multiplica por 14, tem um link aí no topo da descrição e utilizando o cupom OPATIF, então você vai clicar no link, aí tem ali em cima, free coins, aí vai abrir uma abinha, aí você vai editar aqui assim ó, OPATIF, né, assim, e vai clicar get free coins e aí você vai ganhar um numerozinho, ó, eu sou corporal, eu sou corporal, vocês vão gastar 140 moedinhas pra começar a apostar, 100 moedinhas equivale a 1 dólar aqui no site, então digamos que você vai ter aí mais ou menos cerca de, ah não, você vai ganhar um pouquinho mais de 1 dólar pra apostar e aí você pode fazer umas apostinhas aqui bem legais, ó, acabou de dar 3 verde, mano, caralho, se eu tivesse apostado eu ia estar muito bem agora, mas enfim, e aí você vai lá, clica aqui, apostas no moedinho, ó, vou apostar aqui ó, duzentinho no vermelho e cinquentinha, aliás, teve um comentário muito bom no último vídeo me explicando esse método que eu faço aqui, enfim, e aí se cair você você ganha, se perder, você perde, e aí o último sorteio foi tão irado, foi tão irado, que eu decidi fazer mais um sorteio, eu vou sortear mais duas armas hoje, vai ser uma CAI e mais uma ALP e eu vou mostrar pra vocês lá no CS GO nas grandes jovens o sorteio foi muito bom, eu tô muito feliz, porque o resultado foi muito positivo, eu tive muitos novos afiliados e aí eu consegui juntar moedinhas quase suficientes ai ai, perdi, inclusive, duzentas moedinhas, duzentos dólares, não, duzentos moedinhas, dois dólares agora e eu quase juntei o suficiente pra pegar a arma que é a cobiça de todos nesse mundo que é a Dragon Lore, e é o seguinte eu não quero arriscar, apostar esse dinheiro não, mano, falta muito pouquinho, eu tô com cento e dois mil e eu posso, eu preciso de cento e oito mil eu falei, caralho, eu não vou pegar, obviamente, uma, uma Factory New que tá, tipo, dois mil dólares aí, já tá de sacanagem, mas eu vou conseguir fazer um depósito eu tenho duas faquinhas, pra quem não lembra, a Crizenweb eu vou sortear hoje e eu tenho a minha Ultra Violet, que é a minha faquinha, é uma Karambit muito louca, então eu vou depositar esta faquinha e eu vou ter o dinheiro, porque é assim que você coloca a cash no jogo, é com skin véia então eu não uso mais a minha First Knife mesmo, então eu vou depositar a minha First Knife e eu já volto pra falar com vocês quando eu tiver com o dinheiro suficiente pra sacar a Dragon Lore Bom, galera, então já foi feito o depósito da faquinha e agora eu tô muito feliz, vocês não tão ligados o quanto que eu almejei conquistar esta Dragon Lore, jovem sim, eu já olhei todas aqui, são todas bem iguais, algumas tem adesivo, outras não, então eu vou deixar na loteria eu vou pegar a mais de cima aqui, a mais perto da mais cara, que é essa aqui e é só a gente clicar aqui no Withdrawal, né, você confirma que você não é um robô espera ele virar que você não é um robô, clica Withdrawal, e aí você vai sacar a sua Dragon Lore cara, eu sempre quis muito essa arma, vocês não tão ligados, saquei aí ele vai me mandar lá por presente, né o bot 22 do CS Go Strong me ofereceu a AWP Sabedoria do Dragão é óbvio, né, que eu vou aceitar, então a gente clica aqui, show aí vai abrir aqui o Trade Offer, aí eu vou confirmar o conteúdo da troca sim, eu confio no bot do CS Go Strong, aceitar, e aí vem pra mim, a Gold Lore agora vamos lá pro CS, pra vocês verem os esqueminhas do próximo sorteio gente, olha só, eu quase esqueci do sorteio cá está, sorteio da faca Guthoke, com 19.887 entradas a gente vai clicar em vencedores, e aí agora eu posso puxar um prêmio pra 19 pessoas eu vou entrar em contato com essa pessoa, se por acaso tiver algum problema que eu não consigo entregar pra ela, então eu estou deixando bem claro por exemplo, se o cara não tiver o Counter Strike Go, qualquer coisa desse tipo aí não é culpa minha realmente, aí eu vou sortear outra pessoa tá bom? Mas por enquanto, o vencedor é o Carlos Alexandre Silva Rocha ele ganhou, porque ele tweetou a promoção, tá? aqui tem o link do tweet, quando que ele fez, ele é o vencedor e esse aqui é o e-mail do Carlos, que eu espero que eu tenha lembrado de colocar alguma coisa na edição mas enfim, ele foi a entrada 6 mil, ou seja, parabéns Carlos eu vou entrar em contato com você pelo seu e-mail, pra poder pegar o seu trade link pra poder te enviar a sua faquinha e agora vamos pro CS Go, estava esquecendo disso e eu já vou pro CS Go e já vou explicar o próximo sorteio então não sai daí, se você perdeu ou não desanima, ainda tem chance, tá? Segura pessoal, partida rápida, só pra mostrar pra vocês as armas que eu vou mandar a primeira do sorteio, vão ser duas armas pro sorteio o primeiro vai ganhar essa cá, Frontside Mist, tá? as armas não valem tanto quanto as facas ô viado, sai daqui as armas não valem tanto quanto a faca valia, tá? é óbvio, a faca sempre vale mais mas muitas pessoas tinham pedido pra eu sortear armas, né? porque os caras estão sem skin de arma e tal, e dão uma cagada pra faca e tal e falam, porra Patife, tipo uma casinha, uma opzinha e tal e aí é o seguinte, eu zerei lá meu cash no CS Go Strong, né? eu vou precisar depositar mais, então depois eu vou pegar outras armas mas pelo menos eu acho que já dá pra fazer esse sorteiozinho aqui pra vocês então uma delas é essa, Frontside Mist, nesse estado é exatamente essa arma que eu tô usando agora eu vou mandar, o esquema do sorteio é o mesmo tem um link, é só você clicar no ver mais, tá? então você vai clicar aí, ver mais, e vai clicar ali no link do sorteio e tem as maneiras que você pode participar ali e eu, putz, esperei esse período de compra deixa eu... não dá ah, não morreu! que isso, dei uma nas costas e não morreu me mata, pode me matar, minha crise então uma delas é a Frontside Mist, o primeiro lugar, né? então o primeiro nome que eu sortear vai ganhar ela e o segundo lugar que eu ganhar vai ganhar a Man of War que é essa alp maravilhosa, eu usei ela por um tempo hoje em dia eu não uso mais, obviamente, porque, né? eu tenho agora a arma que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês e mais uma parte desse vídeo eu tô muito feliz, acho que vocês podem perceber e é exatamente essa aqui é essa que estou usando agora, certo? essa alp aqui oh, nossa, sério que eu errei essa, gente? que cara vesgo da porra vamos lá, deixa eu dar uma voltinha por aqui, ok? a gente tem que chegar entrando ali então são essas duas armas o segundo lugar ganha a WP, o segundo nome e o primeiro nome ganha a... 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 a Frontside Mist ah, Patife, por que isso? uma vale mais ou outra, não importa, gente é isso, é o que eu tenho aqui no inventário parado e é o que eu vou fazer de sorteio pra vocês e obviamente que vocês clicando aí no... no link do... ah, o sorteio termina, se não me engano, no final de semana tá, então no final de semana aí eu não sei se talvez eu trago a resposta no final de semana mesmo ou na outra segunda e... ai, que merda me dei todo torto no cara então, o sorteio sai no final de semana não é o resultado, vocês podem clicar aí no site da roletinha também e brincar, por mais que você já tenha arma às vezes isso se torna uma arma pra você depositar na roletinha, certo? que não deixa de ser uma brincadeira muito divertida também pra você que às vezes tem um canal e quer fazer sorteio, sei lá existem várias maneiras aí de vocês brincarem ah, o que mais eu preciso falar? acho que é isso, as regras do sorteio tão ali leiam e não mexam o saco eu tô distribuindo armas e isso demanda um trabalho extra e eu não vejo muito youtuber fazendo isso então, só não me torrem eu odeio, quando você faz sorteio fica a galera reclamando, tá ligado? não precisa ir reclamando, brother se eu não quero participar num sorteio, não participa mas enfim, né? então, mas eu vou ficar muito feliz que muitos de vocês participem porque realmente eu faço essas coisas e se vocês clicarem bastante no link é... mano, como eu falei essa arma aqui eu comprei mano, praticamente eu não joguei, né? desde o último vídeo lá no stress go strong mas os links, os cliques dos afiliados me deram muitas moedinhas pra eu conseguir comprar aquela arma então... e você pode também ser um afiliado lá do site então eu acho que é uma parada que funciona pra mim e pode funcionar também pra todos vocês pra vocês brincarem também nesses setzinhos de aposta, beleza? só você clicar no link e lá você vai conhecer o stress go strong o link tá no topo da descrição e o link da... e o link do negocinho do sorteio tá um pouco mais abaixo depois do ver mais, sabe? você clica pra ver mais texto vai ter o link do sorteio eu coloco o do stress go sempre separado dele por isso que eu coloco depois do ver mais beleza, manos ó, eu entrei pro ranking ainda eu cheguei aqui e já tinha começado já a partida e na verdade eu achei até bom porque eu quero que essa aqui acabe pra eu mostrar pra vocês a minha dragoloro, né senhores? porque, né, porra, é uma dragoloro não é sempre que a gente descola uma dessas na nossa vida ai meu Deus, não deu ah, o cara me pegou na faca filha da puta filha da puta vamos vir por aqui deixa eu dar uma bela olhadinha deu uma limpadinha aqui no meio sempre tem não tem dessa vez passou um cara pulando olha essa arma que pode ser sua, hein, queridos? meu Deus, não perde a chance, querido por gentileza que a arma é muito legal mesmo aaaah, eu não matei, velho? caralho, eu tô errando todas eu não joguei, eu não jogo, eu não jogo CS há uns 3 dias e aí a sua mira desac... aaaah, eu tava com a sensibilidade no talo por causa do overwatch, que é o último FPS que eu joguei caralho, o cara teleportando aqui, horrores filha da puta deixa eu vir pra cá que eu vi que tinha cara já beleza, conseguimos levar outro outro beleza beleza tem um lawistronda ali na listinha ali de players 10 segundinhos pra eu mostrar pra vocês a minha Dragon Lore eu coloquei essa aqui nos terrors eu coloquei a Dragon Lore no CT então na próxima no próximo mapa é só eu ser do CT não deu pra ganhar, mas deu pra mostrar a arma do sorteio e agora vamos testar a Dragon Lore bom galera, então estamos aqui né com essa arminha aí que muitos, muitos almejam aaaah, me mexeram, podia me mexer gente, socorro que me mata me mata logo me mata amigo pode me matar, vai ah não, se é ruim, se é ruim não vai me matar não vem você, me mata isso, me mata boa garoto pô, deixa o maluco me matar ele vacilou olha essa arma, senhores está aqui agora, em minhas mãos ela, maravilhosa almejada, sonhada testada em campo né ela não é nova, não é factory new ela não é nova de fábrica mas olha que coisa mais bonita pera aí, deixa eu sair o alertinho ali sai alerta eu quero sair, sai alerta olha isso, manos olha isso, manos olha o dragão é a famosa Dragon Lore é a famosa Dragon Lore ela está sem adesivos né acho que é bom porque eu posso aplicar alguns com o tempo para deixar ela mais valiosa ô louco ela está testada em campo né ela não é nova a nova, porra está 2 mil dólares ah né querido 200 mil coins lá eu não tinha não tinha 100 mil mas não dá para brincar eu não sou tão tryhard no CS para ter uma arma de 2 mil doleta malandro sabe o que é engraçado uma vez o Silvio falou eu não tinha botado uma fé ela atira sozinha ela atira sozinha a arma atira sozinha maluco vocês já viram isso? você passa a mira no cara ela atira caraca que loucura olha só ah mas por exemplo eu estava sem arma vacila aí se eu estivesse só com ela equipada olha isso mano ela atira sozinha as vezes ela erra olha se fosse factor niota olha aí sem mira malandro ah o cara me pegou na facosa é queridos o bagulho aqui está louco mesmo doido ai errei errei não pode ser um idiota para jogar com ela tem que ser ai como tem que manzar um pouquinho estamos ganhando será que a dragon lord já vai me levar para a vitória os caras estão curtindo morrer para mim não é sempre que você morre para um cara de dragon lord olha aí mano você não precisa nem mirar com a arma maluco não é isso que eu sei virar valedro só vamos filho ô louco ah eu estava muito miadinho hum olha o outro me pegando pelas costas sujo ai cacete tomei outro calma aí tinha um cara por aqui mas a gente vai vir aqui pelo meio porque aqui é onde o couro come é aqui que o bicho pega que o couro come opa tem um cara aqui tem um cara aqui ah não deu mano se eu acerto esse aqui sem mira eu matava outro também não deu vai vir o cara aqui vamos ver deixa eu virar aqui meio por fora assim olha olha rapaz tá calibradinha essa aqui tá calibradinha viu calibradinha minha primeira dragon lord gente que coisa bonita né ai ai caraca caraca essa foi por muito pouco aqui tá limpo aqui ó ah não ia da mãe velho os caras tão jogando tudo de arma rápida e aí é um saco o bom é que eles tem que se aproximar então se eu pego a distância eu tô levando olha eu e o loistrondo ali lutando pela liderança vamos lá dragon lord já vai ah mano é o seguinte tô aqui brincando com a minha dragon lord linda maravilhosa bonita sensual sabe tô como tô muito feliz e eu acho que já é o suficiente eu queria só mostrar mas não quero fazer mais um videozinho não o link do sorteio tá aí ai 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 pera ele saiu daqui mano o link do sorteio tá aí na descrição opa tem que ter sido até eu malandro imagina se não não escof daria ia ser lindo hein então ó ó louco pra que ter mira rapaz só vem cara o bagulho atira sozinho cachorro sozinho ó o cara tava transparente se não tivesse hum se não tivesse malandro malandro só se ela fosse stat track hein stat track a minha imóvel era stat track né enfim pode ser que aí ó tem as imóveis sobrando também pra um futuro sorteio se esse sorteio dê certo aí quem sabe uma alpe avisa o móvel com stat track também é uma arma boa maneira hein se não me engano ela vale até mais do que a do que a faca do outro sorteio ah não deu mano caraca os cara fica só na faquinha a gente vai parando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo de CS eu preciso treinar mais né eu preciso jogar bem mais aliás recentemente eu não tô jogando tanto CS quanto eu gostaria não ah não deu mano cara muito rapidinho muito rapidinho pra mim que tô com a mira toda fria mas eu acho que já é o suficiente pra mostrar tudo o que eu queria pra vocês te fez o sorteio e eu tô muito feliz eu queria agradecer a todos pelo constante retorno beleza mano é isso aí muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui um abraço do patoff até a próxima dá tchau pra dragon louro gente tchau dragon louro até a próxima e valeu tchau 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 tchau